Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo às questões, às dúvidas suscitadas pelos Srs. Deputados, em relação ao Hospital Central da Madeira, deixei já muito claro na última intervenção que aqui fiz que o que o Governo vai fazer é cumprir o compromisso que foi assumido e que está descrito na resolução do Conselho de Ministros. O Governo financiará 50% da despesa com o novo Hospital da Madeira. Não financiará 50% da despesa com o novo Hospital da Madeira, acrescite 50% daquilo que são os edifícios de velutos, porque quando existiu o novo Hospital da Madeira, os dois edifícios onde atualmente funcionam os hospitais na Madeira ficarão de velutos. Esses edifícios poderão depois ser usados pelo Governo Regional da Madeira, no âmbito a sua autonomia e regional, para fazer aquilo que entenda em prol da Madeira e dos Mandeirense. A proposta que apresentamos é uma proposta que é justa, é uma proposta que estabelece a solidariedade entre a República e a região autónoma da Madeira, por isso o projeto foi reconhecido como um projeto de interesse comum e reparto os esforços. Tenho a certeza que os portugueses, todos os portugueses, independentemente de residirem na Madeira, nos Açores ou no continente, entendem que esta é uma proposta justa e é uma proposta que cumpre aquilo que foi prometido. Por último, em relação ao IVA, para que fique claro, eu já não percebo então qual é a questão. Foram levantadas uma série de questões sobre se o IVA estava ou se não estava. É feita uma clarificação que deixa claro que está incluído o IVA. Bem, se ainda não perceberam, então eu não sei mais o que é que se pode fazer para que fique claro que o IVA está incluído. Está incluído o IVA. Em relação ao PAF Madeira, também já da última vez que vim aqui tive a oportunidade de explicar à Sra. Deputada Sra. Madruga Costa o que é que está no orçamento. Agora, como lhe disse na altura, a acusação de que nada está a ser feito, peço desculpa, mas não é verdade. É mentira. Agora, dizer que há um encurtamento da maturidade do empréstimo, essa é que eu não consigo perceber mesmo onde é que a Sra. Deputada foi buscar essa ideia. Porque essa ideia não existe nem no orçamento nem em sítio nenhum. Aquilo que está no orçamento é uma redução de cerca de 10% daquilo que é a despesa em juros. Traduz aquilo que é o alinhamento entre o custo do PAF Madeira e o custo de financiamento da República. Qualquer coisa que vá além disto é uma transferência injustificada daquilo que é o orçamento de Estado para o orçamento regional. Não faz sentido que haja um subsídio por algo que não tem uma contrapartida, algo que não configura nada que seja justo. É uma transferência do orçamento de Estado para a madeira pura e dura. E isso é algo que nós não concordamos, é algo que não pode ser feito e algo que não tem uma justificação racional. E, portanto, o que é apresentado é justo e é algo que contribui e mostra uma solidariedade entre todos os portugueses, independentemente da região onde vivam. Obrigado.